Vamos! Vamos, Rodrigão! Vamos, Rodrigão, balança! Sobe, 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 sobe! Isso! Vamos passar, Rodrigão, vamos passar! Pesando, pesando, bora! Bora, bora, bora! Vai passar, vai passar, vamos! Vai pra meia, vai pra meia! Você joga pra meia! Isso! Boa! Pesadinho, pesado! Bota a costa dentro do chão, Rodrigão, vamos! Bota a costa dentro do chão! Tá com cinco já, Rodrigão! Isso! Pegou, vai pegar, vai pegar, vai pegar! Tá paradinho, vai pegar, Rodrigão! Só mantém, mantém! A cor verde vai ser... É geralmente a cor, ou? Não, não, não. Então, qualquer cor, qualquer outro tem alguma coisa. Ok, gotcha! Ok! Vamos passar de novo, Rodrigão, vamos passar de novo! Vai, vai, vai! Junta as perninhas dele, vai! É o primeiro torneio do torneio? Vai, vai, vai! Obrigada! Não deixa ele ajeitar essa lapela, não! Já passa de novo! Vamos passar! Tá fácil pra passar, Rodrigão! Isso, isso! Passa! Passa de novo! Passa! Não deixa ele se ajeitar a lapela, não! Isso! Aí, garoto! Agora tu descansa! Agora descansa aí, professor! Bota a costa dele no chão! Bota a costa dele no chão! Isso! Não deixa ele repor mais não, Rodrigão! Bota a costa dele no chão, professor! Deixa ele repor mais não! Não deixa ele repor mais não! Não deixa ele repor mais não! Não deixa ele repor mais não! Fica aí do lado dele aí! Deixa ele se esforçar, vai! Isso! Mas eu não quero que eu me peguei no chão! Mete esse crossface aí na cara dele, vai! Isso, professor! Isso, professor! Boa! Quebra de novo, professor! Passa, passa, passa! Sai, sai, sai! Não deixa ele repor de novo não, professor! É muito bom pressão! Sim! Tem que descer o seu corpo! Tem que descer o seu corpo! Tem que descer o seu corpo! Isso! Pesado, pesadinho! Isso! Agora vamos respirar aí, Rodrigão! Dá uma descansadinha aí! Deixa ele repor de novo! Deixa ele repor de novo! Pesado, fica pesado aí! Deixa ele com a ponta da perna! Abraça a cabeça dele! Deixa ele! Pesado! Olha o gui, olha o gui! O gui, o gui! O que é o gui? O gui, o gui, o gui, o gui! Abaça a cabeça ali! Você tem que fixar o gui, mano. Segura a salapela com a mão esquerda, Rodrigo, no braço dele. Isso, segura a salapela aí! Você treinou? Não, mas quando eu vesti a roda basicamente, eu odeio quando eu fico... Fica abaixo, fica abaixo, não levanta não, senão estica a perna, vai te... Fica abaixo! Estica a perna à direita, não deixa ele fazer essa pegada não! Estica a perna à direita, isso! Passa! Pessoal, usa o joelho pra quebrar essa pegada aí! Olha! Vamos! 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 Que massa! Custa com o joelho Rodrigo, os caras usam o joelho pra estourar essa merda Dali em cima da mão dele Custa o joelho Custa o joelho Custa o joelho pra estourar Vai, 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 passa, passa 5 minutos e meio Rodrigão Fica tranquilo, vamos ficar tranquilo 6 minutos? 6 minutos 4 minutos 4 minutos Vai, 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 pisa 10 minutos Eu não sei O que ele diz no iPad Vamos ver o que os minutos são Isso professor Passa, passa 3 minutos 10 minutos professor 3 minutos Pesado, pesado nele aí Pesado, pesado nele aí Pesado, ele tem 10 Tem mais 3 Fica pesado aí professor, deixa ele recuperar mais não Deixa ele repor mais não Deixa ele repor mais não Melhor Exato! Ehol Meus 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 Meus